Olá, tudo bem com você? Que bons pensamentos está passando pela tua mente agora? Nós criamos tudo e tudo começa pelos pensamentos. Então que tenhamos bons pensamentos, boas energias e satisfação em criar aquilo que é bom para nós. Porque criando o que é bom para nós, automaticamente criamos para tudo à nossa volta e todos. E agora nós vamos trabalhar as previsões, aconselhamentos para a segunda quinzena de junho para o signo de Libra. Aos Librianos amados, o signo de Libra se dá de 23 do 9 a 22 do 10. Aos nascidos nesse período são os chamados Librianos. O arcanjo de proteção do signo de Libra é o arcanjo Anael, que significa estrela do amor. A Anael promove a compreensão e a concórdia e leva o ser humano a buscar a justiça e a imparcialidade nos julgamentos. Então, eles atraem o equilíbrio, a harmonia interior e a imparcialidade. Que lindo, né? Então, por isso que muitas vezes esse signo, quando ele tenta agir diferente, quando ele tenta agir sem ser dentro do contexto da sua proteção, é por isso que ele se perde às vezes um pouco, ele se limita, ele passa por alguns entraves, tá? Então, Libriano querido, sempre muito amoroso, sempre muito cheio de vida, de querer ajudar, aconselhar, né? Então, esse é o teu momento que agora você vai olhar pra dentro de você e vai fazer tudo isso primeiro por você. Primeiro, nós vamos tirar uma cartinha no geral, né? Um aconselhamento geral pro Libriano, que engloba tudo, principalmente a parte espiritual, em todo um contexto geral. Vamos lá, Libriano, vamos lá. Olha aí, saiu o valete de copas. Então, vamos nos conectar e ver o que esse valete tá anunciando de... Tem um aconselhamento geral. Ele tá te anunciando que tá vindo coisas... Tem algumas coisas que podem se iniciar nesse período. Algumas coisas que você pode ter achado que tinha morrido lá atrás e pode começar a gerar de novo, como se fosse um florescimento. Alguns sentimentos, alguma saudade, alguma energia. E também algo que você se sentia incapaz, que você começa a ver uma luzinha, que você começa a sentir uma energia, que você começa a sentir... Ai, eu acho que eu posso... E esse acho me se torna a improbabilidade bem frutífera. Então, eu te anuncia o valete de copas assim, ó... Tá vindo notícias no teu pensamento, no teu coração. Pode estar chegando uma mensagem de algo que você tá desejando. Então, é momento de você ficar atento, porque tem algo chegando. Algo brotando. Alguma notícia desejada chegando. Certo, Libriano? E agora nós vamos pra segunda tiragem, que seria... Nós vamos falar de relacionamentos, família, amor. Vamos ver o que vem nesse momento, nessa consciência pro Libriano. Um nove, um nove de espadas. Eu vou ser bem direta, ó... Momentos de acabar com cri, 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 com mim, mim, mim. Momentos de acabar com... Eu não perdoo. Momentos de acabar com assim, porque... Eu não aceito. Para. Passa um apagador aqui dentro. Respira fundo. É hora de fazer as pazes. Com você, com as pessoas da sua família, com os seus queridos. Não adianta mais continuar nessa situação, porque isso aqui não tá levando a lugar nenhum. E por ser um nove de espada, tá te falando assim, ó... Você sabe muito bem... É que quando uma pessoa finaliza o ciclo dela aqui, ela passa pra uma outra dimensão. Então, e que quando chega o momento de cada um, não tem jeito. Vai acontecer. E aqui te fala assim, ó... É momento de... Podar, de cortar certas coisas que não precisam mais, porque isso te faz mal. Vamos mudar a mentalidade. Vamos mudar a movimentação na mente. A forma de sentir pra quê? Que nós vamos, no dia do desencarno, levar dentro de nós esse tipo de energia. Certo? Então, relacionamentos... Tá trazendo esse tipo de aconselhamento e também assim, ó... Possa ser que pra alguns dos librianos que estejam passando por essa mensagem... Possa ser que vai ter a perda de alguém querido. Então, é momento assim de... Tudo pode acontecer, tudo... Estamos aqui nesse mundo de crescimento e aprendizado pra passarmos por todas as experiências, tá? Então, ó... Momento de você... Também... Ressignificar e transmutar emoções e sentimentos relacionados à família, relacionados ao passado... E fazer diferente. Certo? Agora nós vamos ver... Libriano, saúde! Saúde pra você! Vamos ver o que temos. Ai, meu Deus! Um set de espadas. Libriano... Aqui me diz o senhor... Você sabe que você tem uma alta sensibilidade. Você, mediunicamente falando, é uma pessoa de fortes atrações, tá? E a tua saúde se abate muito no campo espiritual, no campo mental, porque às vezes a mente não para, a mente fica só trabalhando, e aí acaba causando danos físicos, né? Porque chega num momento que sai do corpo mental, sai do corpo espiritual e chega no núcleo, que é o físico. Então, tá te pedindo certos cuidados, tá te pedindo assim, ó... Eleva teus pensamentos no bem pra você mesmo. Não te preocupe tanto com as pessoas. É momento de se preocupar mais com você, mais com carinho, na harmonia, na paz. Então, essa quinzena, Libriano, tá te pedindo pra você fazer uma filtragem, uma transmutação, uma ressignificação de um todo, tá? A tua saúde requer um certo cuidado, mas principalmente, olha, o que gera contigo vem de um estado mental muito grande e espiritual. Mas eu creio que você, com toda a sua sensibilidade, com toda a sua força, com toda a ajuda do seu arcanjo anael, você já é vitorioso. E lembrando que daqui a pouco passa essa fase e já começamos outra, certo? E por fim, nós vamos ver... Financeiro, material, né? Vamos lá? Sai um seis, um seis de ouro. Significando que, assim, ó... Em família, sendo ajudada ou ajudando, reuniões, encontros, notícias de pessoas de longe, família até, né? Pessoas queridas, tá? Então, aqui mostra, assim, ó... O momento... Não é de gastar muito. Talvez o momento de poupar alguma coisa, porque vai chegar o momento que você vai poder fazer aquilo que você quer fazer. A tua viagem, comprar o teu carro, montar o teu negócio, recomeçar. Fazer uma nova estrutura de vida. Mas o momento oportuno agora é o momento, assim, de equilibrar nas finanças, tá? Mas também não mostra... Não está mostrando que você agora possa estar num estado, assim, crítico, nada disso. É só um momento de sabedoria. E eu vejo reuniões em família, ajudas mútuas, bastante coisa boa acontecendo, e também notícias em família no que se refere a períodos de profissão, de dinheiro. Alguém pode aparecer um trabalho novo, uma melhora, como também alguém pode ser mandado embora do trabalho. Alguma coisa nesse sentido. Certinho, Libriano. Então, pra você, um grande beijo. Muita luz, muita paz. Saiba que você é de uma sensibilidade extrema, né? E que é muito amado e amada de Deus. E tudo que você passa aqui nesse momento, é porque tem algo de ensinamento primeiro pra você, e depois pras pessoas mais próximas. E, posteriormente, você pode atingir algo bem grande aí fora, no universo, somando com o todo. Então, muita luz, muita paz, muita energia. E muita gratidão. Gratidão, gratidão. Até a próxima. Fica com Deus. Um beijo nesse coração.